Olá, confira agora as notícias do Portal da Holanda. O vice-governador, Henrique Oliveira, anunciou que vai disputar a Prefeitura de Manaus em 2016. Com a medida, Henrique fica impossibilitado de assumir o governo. E na ausência de Melo, quem deve assumir o comando do Estado é o presidente da Assembleia Legislativa. Na declaração do Imposto de Renda, mais de 84.912 amazonenses já fizeram o procedimento, o que representa apenas 25% do que é esperado. Vale lembrar que a declaração do IR vai até o dia 29 de abril. É bom correr! E olha só, no próximo sábado, a Fundação Alfredo da Mata vai realizar o segundo mutirão dermatológico 2016. A atividade vai acontecer na sede da instituição, que fica no bairro da Cachoeirinha. O atendimento será de 8 a meio-dia por ordem de chegada. Aproveita a oportunidade, viu? Eu vou ficando por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e pelo site www.portaldolanda.com.br. Até breve!